Nicole, Nicole, os meninos do GPE 28 com apoio da RP 28 conseguiram retirar de circulação mais uma vez o indivíduo envolvido com o tráfico de drogas. Ele já acumula várias passagens pela prática do crime de tráfico de drogas, foi abordado e preso em flagrante mais uma vez. A equipe do GPE faz um patrulhamento ali pela QNN5 em Ceilândia quando eles depararam com aquela atitude extremamente suspeita. O usuário comprando substâncias entorpecentes. Foi ali que eles deram aquele bote certeiro, sem dar chance para o mal acabado. Conseguiu abordar esse indivíduo em situação de traficância, foi pego ali no momento, no ato, passando ali cerca de algumas porções de maconha para um usuário que estava ali na 5 também. O usuário já admitiu que estava ali no local para comprar substâncias e tanto o indivíduo quanto o usuário foi conduzido ali para a 15ª DP para fazer ali o flagrante dessa prática de tráfico ali no local. Esse traficante aí já vem há algum tempo sendo observado, monitorado pelos senhores? Positivo, os traficantes ali da 5 sempre estão nos mesmos lugares ali, praticando os mesmos crimes ali de venda de entorpecente. Tinha um indivíduo conhecido a guarnição, foi preso em outras também abordagens aí na situação de tráfico de drogas e foi conduzido mais uma vez ali para a 15ª para fazer também esse flagrante lá. É, Nicole, a turma dos bigodinhos do GPE 28 arrocharam mais uma vez esse criminoso aí de 31 anos de idade que foi levado para a 15ª DP, ali ele teve a prisão ratificada de acordo com o artigo 33 pela prática do crime de tráfico de drogas. Já o indivíduo que estava comprando, ele assinou ali o famoso TCO, né, de acordo com o artigo 28 e foi colocado em liberdade. As investigações agora vão seguir com a 15ª DP para poder acompanhar o passo a passo e, claro, responsabilizar esse indivíduo que já havia sido preso outras vezes pela mesma prática, tráfico de drogas.